Música Assista agora no Jornal da Unifra. Os destaques da terceira jornada internacional de enfermagem da Unifra. O segundo capítulo da série especial sobre o trânsito de Santa Maria. Como estão as condições do transporte público. As informações sobre o vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. E ainda as comemorações dos cinco anos da TV Unifra. Fique conosco. Olá, começa agora o Jornal da Unifra. Aqui você vai saber mais do que acontece no Centro Universitário Franciscano e na cidade de Santa Maria. Encerrou na última semana a terceira jornada internacional de enfermagem da Unifra. Cerca de 600 participantes discutiram o cenário atual do mercado de trabalho e os cuidados com os pacientes e os profissionais da área. Repensar os cuidados de enfermagem. Este foi o tema central de discussão durante toda a jornada. O papel do profissional, a relação com o paciente e as formas de diálogo foram debatidos através de palestras de referências na área da saúde com professores de Porto Alegre, Brasília, São Paulo e Escócia. A primeira discussão foi com a professora Maria Júlia Paz da Silva, doutora em enfermagem e diretora da USP em São Paulo. Os leigos não são capazes de nos avaliar tecnicamente. Por exemplo, quando você vai num médico e o médico coloca o esteto no teu peito, você não sabe dizer se ele está colocando no segundo espaço interpostal direito e esquerdo, no quinto espaço na linha mamária. Ou seja, essa linguagem técnica não é conhecida pelos leigos. Os leigos nos avaliam pela nossa habilidade humana, pela nossa habilidade de comunicação, pela capacidade que a gente tenha de mostrar interesse, de mostrar respeito, de ancorar dignidade. Os acadêmicos também puderam tirar dúvidas e se aprofundar sobre as necessidades do mercado de trabalho com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado, Ricardo Rivera. O mercado a cada dia que passa ele exige mais. Ele quer um profissional com competências técnicas e muitas vezes a gente vê que o profissional acaba se distanciando um pouco da prática. Então, a universidade para nós e um tipo de evento que nem este, dessa proporção, faz com que a gente troque as experiências com profissionais de outros estados e também fora do Brasil. Foram 600 inscritos na jornada. Acadêmicos e profissionais da área de enfermagem do Brasil, Colômbia, Venezuela, Portugal e Escócia. Tem muito a contribuir por ver a realidade da enfermagem nos diferentes cenários mundiais. Então, ver quais são as necessidades, quais são as áreas de carência que precisam de maiores investimentos ou que o próprio acadêmico já comece a se voltar para elas durante a formação para que quando ele saia da faculdade ele já esteja com o olhar atento, já tenha percebido quais são as lacunas da atuação da enfermagem e consiga atuar com mais eficiência, melhorando o cuidado, sendo mais eficiente no cuidado. Além das palestras, os debates na área de enfermagem também foram realizados através de oficinas e apresentações de trabalhos. Ao todo, 320 artigos foram inscritos. Eu me formei na Unifra, né? E a Unifra é referência. E eu me lembro que quando eu estava estudando, me diziam assim, para onde tu fores e tu disser que é acadêmica da Unifra, ou estudou na Unifra, teu emprego será garantido. E eu acho que isso ainda continua na Unifra. E esses momentos de aprendizado como nós temos aqui, e a Unifra oportuniza isso muito forte, tanto para os acadêmicos quanto para nós, docentes, mostra o compromisso para o profissional sair, um profissional completo para o mercado de trabalho que hoje está precisando. A terceira jornada internacional da Unifra também contou com apresentações artísticas, culturais, organizadas pelos próprios acadêmicos da instituição. Um pouco nas carretas Na série especial sobre o trânsito de Santa Maria, hoje vamos mostrar a situação do setor considerado um dos principais responsáveis pelos protestos da população. O transporte público ajudaria a reduzir muitos desses problemas, mas na prática não funciona bem assim. O jornal da Unifra foi às ruas para saber quais são as reclamações de quem depende dos coletivos. Engarrafamentos, falta de lugar para estacionar. Santa Maria tem problemas no trânsito semelhantes às grandes cidades. O transporte público seria uma das soluções para diminuir tantos problemas no trânsito, mas na prática não funciona assim. Há duas reclamações principais dos passageiros em relação ao transporte coletivo. Uma delas é a superlotação dos ônibus em horário de pico, e a outra é a falta de linhas em determinados períodos do dia. É bem lotado, assim vai muita gente apertada mesmo e eles não podem deixar de parar, né? Aí eles vão pegando gente enquanto pode e eles estão botando gente nos ônibus. Não tem como tu passar, então tu fica ou travancado ali na frente ou trancando a roleta, né? Daí caso precise frear, tu vai com tudo, porque não tem onde tu te segurar. Os horários precaríssimos, né? Até agora com essa passagem unificada, ônibus que iam das vilas até a rodoviária tiraram praticamente mais da metade. Foi retirada porque daí acabaria as empresas perdendo, né? No valor da passagem. Além da falta de linhas, os passageiros também reclamam do atraso dos ônibus. De atraso bastante, né? Porque mais ou menos tu calcula o teu horário que tu sai de casa para chegar no trabalho, né? E aí se tu atrasa, a patroa vai ligar e dizer que horas tu vai chegar, né? Tem horário para chegar. Atrasa, horário, por exemplo, se é 1h10, ele chega 1h30. Ou de 20 para as duas, ele chega 2h, 2h10. Tu nunca tem horário, tu chega no centro, você tem um compromisso. Qualquer compromisso desse, que seja um compromisso simples, médio, porque tá sempre atrasado. Mas será que o coletivo vale a pena financeiramente? O preço da passagem incentiva o uso do transporte público? Não, não incentiva o transporte público, não. Eu acho muito mais em conta comprar uma moto e pagar gasolina para ir para a universidade do que pegar o ônibus. Parece que uma das soluções para os problemas no trânsito traz ainda mais problemas, segundo os passageiros. Superlotação, segurança precária, atraso, preço da passagem, falta de linhas. O trânsito de Santa Maria segue sendo um transtorno de quem precisa trafegar pelas ruas da cidade todos os dias. No próximo bloco, abertas as inscrições para o vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. Os últimos dias da exposição sobre artigos religiosos no Centro Universitário Franciscano. E ainda a festa de aniversário dos 5 anos da TV Unifra. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz. Porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida. Mas alcoolizada, eu não dirijo. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com papelito, metalinha, supervidro e plasboi. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a ASMAR pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós! O Centro Universitário Franciscano está com inscrições abertas para o vestibular de inverno. Estão disponíveis 440 vagas distribuídas nos cursos de administração, ciências contábeis, direito manhã e noite, enfermagem, fisioterapia, jornalismo, odontologia, psicologia, publicidade e propaganda e sistemas de informação. O processo seletivo conta com 60 questões de múltipla escolha e uma redação que tem caráter eliminatório. A prova acontece no dia 2 de julho. A listagem com as disciplinas e o conteúdo exigido está disponível no Manual do Candidato. As inscrições para o vestibular de inverno encerram no dia 24 de junho. Mais informações no site www.unifra.br. A sala de exposições Angelita Stefani do Centro Universitário Franciscano recebe até o dia 29 de maio a mostra de paramentos litúrgicos e objetos sacros. A exposição faz parte da comemoração da 11ª Semana Nacional de Museus. Mais de 60 anos de história preservados no Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas agora estão à mostra na sala de exposição Angelita Stefani. São objetos e adornos que representam a fé e a religiosidade católica. Ela remete a uma coisa muito sublime com o fundo musical. Eu me senti dentro de um espaço com muita religiosidade, com muita oração. Assim como os objetos, as cores dos paramentos litúrgicos são carregados de significados. O roxo, a cor do advento, é utilizado na quaresma. O branco e o dourado, na Páscoa e no Natal. O vermelho, que representa o sangue, é utilizado na Sexta-feira Santa. Os bordados nas vestes, o ouro nos objetos ou o olhar angelical de São Francisco de Assis revelam o cuidado no momento de escolher as peças e de organizar uma exposição como esta. É muito interessante porque lá a expografia está extremamente conectada com a nova museologia. Ou seja, ela interage com o visitante. Os paramentos litúrgicos não fazem com que a mostra fique algo especificamente religião católica. Não, é sobre peças, objetos de coleções de um museu, que por acaso tem objetos litúrgicos. Mas tem outros objetos também. A amostra segue até o dia 29 de maio na sala de exposições Angelita Stefani, térreo do prédio 14 da Unifra. A entrada é de graça e fica aberta das 9 às 11 horas da manhã e das 2 às 5 horas da tarde. As potencialidades sociais e econômicas dos municípios gaúchos. Este tema tem sido discutido pelo jornalista do grupo RBS, Lazier Martins, em cidades do interior do estado. A pró-reitora em pós-graduação da Unifra, Solange Fagan, participou do Gaúcha Debates da Rádio Gaúcha de Santa Maria para falar sobre as oportunidades e incentivos criados pela instituição na cidade. Manter os jovens no mercado de trabalho de Santa Maria através de pesquisa e ações de qualificação do ensino. O incentivo à criação de novas empresas através da incubadora tecnológica da Unifra. Estes foram os principais projetos apresentados pela pró-reitora de pós-graduação da Unifra, Solange Fagan, durante o Gaúcha Debates, como forma de incentivo ao empreendedorismo da instituição em Santa Maria. Acho que o principal é a formação dos recursos humanos. No nosso dia a dia, a gente tenta inserir isso nos currículos das próprias disciplinas, nos cursos e também em semanas acadêmicas, em eventos, estimulando o empreendedorismo. Como ações mais pontuais, nós temos a incubadora, que é um processo muito interessante de aproximar a comunidade acadêmica do empreendedorismo de empresas em geral. Isso é feito junto com a parceria do SEBRAE e também da ADESME. Nós temos debates institucionais, como a gente está tendo nesse momento, sobre transformação criativa, onde nós temos feito a preparação para tudo isso desde outubro do ano passado. Esse ano já tivemos dois eventos grandes e vamos continuar tendo isso. Isso vai ser o tema do CEP também esse ano, que vai permear. Então, são algumas ações onde a gente consegue se inserir. O jornalista Lazer Martins elogiou o incentivo da instituição aos jovens da cidade. O programa também abordou outros temas, como os maiores problemas enfrentados no interior do Estado. O que mais reclamam é a questão da infraestrutura. No somatório de queixas aparece, em primeiro lugar, a falta de estradas transitáveis. São, na grande maioria, rodovias velhas, perigosas, de grandes acidentes ou sem pavimentação, para, por exemplo, escoamento de produção. Há também queixas com relação à educação e saúde, poucos postos de saúde, colégios estaduais muito precários, com a queixa que é lugar comum em toda parte, que é a remuneração dos professores. A entrevista foi transmitida ao vivo pela Rádio Gaúcha de Santa Maria. No próximo bloco, as informações sobre o Encontro Regional de Controle e Orientação do Tribunal de Contas do Estado, realizado no Centro Universitário Franciscano. E ainda as comemorações dos cinco anos da TV Unifra. Fique conosco. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma boa amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Supervidro e Blasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a ASMAR pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Oi, você já me conhece. Eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água. Para não acabar, devemos poupar. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, estou dentro. Eu gosto é do movimento, da vida. Mas alcoolizada, eu não dirijo. Na última semana, a Unifra sediou o Encontro Estadual de Orientação de Tribunal de Contas. 47 municípios participaram do debate de temas ligados à prestação de contas dos governos. O Tribunal de Contas apresentou aos gestores, parlamentares e servidores dos municípios temas técnicos diretamente ligados à administração pública, como a prestação de contas, controle interno, qualificação de receitas públicas e processo de licitações. As orientações são dirigidas para as administrações que estão no primeiro ano de mandato. O TCE também montou um estande de consultoria para tirar as dúvidas dos participantes. No mês de maio, a TV Unifra está completando 5 anos. Um projeto que nasceu com os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda e hoje atende diversos setores do Centro Universitário Franciscano. Uma TV que funciona com o trabalho de professores e técnicos, com laboratório de alunos que aprendem as características da produção. Com tanto trabalho e dedicação, uma festa foi organizada para comemorar o aniversário no Conjunto 3, com direito à exibição de clipe, documentário e o show da banda Roxane. Difícil de escrever uma história de 5 anos em apenas alguns minutos, com a produção de um videoclipe produzido pelo curso de publicidade e propaganda ou com um documentário produzido pela equipe da TV Unifra. Mas eles conseguiram resumir o sucesso do trabalho através da produção criativa de imagens dos programas e com depoimentos de quem ajudou a construir todos os passos da TV. Eu acho que o resultado da TV Unifra, desse crescimento da TV Unifra, está na grade de programação e no que a gente está vendo no dia a dia, né? Que não só uma programação que atende as expectativas da comunidade, da nossa instituição, mas também dos outros cursos que agora começam a fazer parte da grade da TV Unifra, como o direito, como a enfermagem, né? Acompanhando já essa programação que era realizada pelo jornalismo e pela publicidade e propaganda. Quando eu era estudante, eu entrei no curso de comunicação aqui em 2005, no curso de publicidade, o programa Unão, que hoje eu estou dirigindo junto com a Michelle, ele recém estava iniciando, recém era um projeto piloto. Então hoje eu tenho um carinho muito especial por ele, por ter presenciado como aluna na época, como é que ele foi construído, então como é que ele foi elaborado, e agora como professor, então orientando os alunos que estão ali trabalhando conosco. Uma das características marcantes da TV Unifra nesses cinco anos foi o laboratório de formação de novos profissionais para o mercado de trabalho, com a experiência de passar por todos os processos que envolvem a rotina de uma redação, produção de pauta, entrevistas, reportagens, edição e apresentação de programas. Nossa, uma oportunidade única, porque não é qualquer faculdade que disponibiliza um estúdio desse como o nosso, na qualidade que a gente tem aqui, sem contar na experiência do dia a dia, como é que é uma TV, no contato com os professores, profissionais de TV, é inexplicável, é uma experiência única que todo mundo devia experimentar um dia na vida, trabalhar dentro de uma TV. Uma conquista comemorada pelo público, mas principalmente por quem ajudou a construir a história da TV Unifra com muito trabalho e dedicação. A TV, desde o início, foi a participação dos alunos, então, começar de um projeto de uma TV experimental, que foi no início, onde nada ia para o ar, era toda a produção, era uma produção interna, onde os alunos faziam exercícios no laboratório para ser avaliados depois pelo professor e se tornar hoje uma produção que também é feita por alunos, mas hoje tem toda uma infraestrutura, tem todo um corpo técnico e de professores dedicado à produção da TV. Hoje a TV Unifra é um espaço de interlocução entre a Unifra e a própria sociedade santamariense, não somente em relação aos seus cursos, mas também como instituição que desenvolve não somente a graduação, como também a pós-graduação, a extensão e a pesquisa. Depois da exibição do clipe e o documentário, foram sorteadas camisetas com a marca do aniversário da TV, um presente que será guardado com carinho por quem passou pela redação. Para mim representa muito, eu comecei desde o primeiro semestre na produção do programa esportiva, depois eu passei duas vezes como bolsista da TV, apresentei o jornal da Unifra, participei da produção no Contraponto e isso eu levo para o resto da minha vida, ter aprendido cada momento dentro da TV. Depois a festa que embalou os participantes foi com a banda Rock Scene, músicas, temas de novelas e cinema que fizeram o público de todas as idades cantar e dançar. A gente já fez uma entrevista com a TV Unifra, foi muito divertido, então eu acho assim, o que eu tenho acompanhado desses cinco anos da TV Unifra, um trabalho muito bonito, muito dedicado, então é isso aí, parabéns, muitas felicidades e muitos anos de vida ainda. Música Parabéns a toda a equipe da TV Unifra e um agradecimento especial aos nossos telespectadores que ajudam a fazer a nossa programação. Parabéns, lembrando que amanhã a TV Unifra promove a palestra sobre as novas linguagens televisivas com o editor do Globo Esporte da RBS TV de Porto Alegre, Basílio Rota. Ele vai falar sobre as mudanças no formato do Jornal do Almoço e no Globo Esporte, começa às duas e meia da tarde no Salão do Júri, terceiro andar do Prédio 13 e aberto ao público. O Jornal da Unifra fica por aqui, se você quiser mandar sugestões de reportagens, envie um e-mail para tvunifra.br. Lembrando que você pode rever a nossa programação no site do YouTube e no canal Unifra Online. Até a próxima segunda-feira, tchau! 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 Tchau!